Não sei por que, eu não consigo achar graça na Kotori vestido de empregado, você consegue? Não. Então por que que o Japão ainda insiste em criar a Kotori com roupa de empregado? Então né, você tá conseguindo achar alguma graça? Eu não tô conseguindo achar alguma graça. É claro que pra eles que são tarados, por empregada qualquer personagem que eles põem tá ótimo né, mas... Pra mim, já não basta vê-la normal, agora vê-la vestido de empregada é pior ainda. Não dá graça e é pior que anterior. Então né, aí você vê, já não basta Kotori Tsuka daquele jeito, aí você vê Kotori Tsuka vestido de empregada, credo. Nossa. Japão, você errou nisso. Entenda, Kotori Tsuka vestido de empregado não é nem pra existir, você tá ligado? Kotori não é nem pra existir nem anime. Tá? Nem lugar nenhum. Tá? Só... O mínimo que é pra existir Kotori em imagem, tem que ser por um mínimo, mínimo de tempos. E o mínimo de margem possível, tem que existir Kotori, tipo umas três, umas duas, existir no Google quando você pesquisa, um mínimo. Mais do que isso? Jamais. Tá. Ainda mais de empregado. Entendeu agora? Ver isso aqui de empregada é a mesma coisa que ver o resto de comida que você joga fora. É a mesma coisa. Entendeu? Então, velho, Kotori Tsuka é um resto de um personagem, vamos dizer assim. Mais nada. Entendeu? Não tem pra que você gostar dela de empregada, vestida de empregada ainda. Não tem pra que isso. Isso é uma coisa que deu na tua cabeça, sabe? Eu sei. Eu sei. Você tava louco nesse dia. Eu sei que você bateu a cabeça na porta e depois começou a ver revistas de empregada, depois a Kotori Tsuka aparecendo na tua frente porque você teve um susto, aí você começou a sonhar a Kotori Tsuka vestida de empregada. Eu sei. Isso é normal. Mas agora, esqueça disso. Tá? Esqueça. Tá? A Kotori Tsuka não é pra existir nem de empregada. Não é nem pra existir nem muitas imagens. Na verdade, pra alguns fãs era pra existir, mas pra mim, Kotori Tsuka, nada. Nem de empregada, nem normal, nem nunca. É só isso. Fui.